Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, a expectativa não poderia ser maior, você acompanha cada lance com a gente daqui a pouquinho. Vamos nessa, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui, meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários Caio Ribeiro e o jogo promete, as duas seleções jogam por uma vaga na semifinal do torneio, você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. Quem chega até as quartas já começa a sonhar com o título da FIFA World Cup, a pressão é enorme para as duas equipes e a expectativa não poderia ser melhor. É assim que o Japão chega para o jogo. Um time com caracterização. característica de marcação alta Caio. É isso, apostam sempre no erro do time adversário, jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola para criar chances de gol. vamos nessa, começa o jogo, elas tocam na bola. Sinclair. E a chapa esquenta, foi falta, a arbitragem deixa o jogo seguir, aplica a vantagem. Boa interceptação, olha o ataque, fica de presente para a goleira, sem nenhuma dificuldade. Marcação em cima e por isso ela protege bem. Janine Beck, que bola enfiada. Pega a goleira, pega a goleira, teve que saltar nela. Escanteio batido, faltou força na cabeçada, defesa tranquila Caio. Acabou saindo fraca mesmo, aí facilitou a vida da goleira. A galera perdeu o chute, defende, tem sobra. Ataque desperdiçado. Foi uma defesa. Para fazer, para passar na frente. Aqui tem goleira, boa defesa. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Sinclair com a bola. Desarme limpo dentro da área. Minami. Miyake. Muda a posse de bola. Sobra campo para ela jogar pelo lado. Ela chega para fazer. O que, o que, o que? Aqui tem goleira. A defesa segura. Escanteio cobrado. Atenção. Tentou afastar a tensão. A bola está viva. Coisa linda. Ela avança. Ignora a marcação. Que chance. Desvia o salvador. Preferiu a bola curtinha. corta para dentro. Vai para cima. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Preferiu bater curto por ali. Estava nela a goleira. É outro escanteio. É outro escanteio. Olha só. Bateu. Por cima. Na área. Bola tranquila. Pega a goleira. Bom corte. Ela chega para salvar. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Tem vantagem. Árbitra manda a seguir. Bucanã. Quase cai na dividida. Se mantém em pé. Fortaleza. Metro a metro. Do ataque. Sinclair com a bola. Desarma. Mata o ataque. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. O contra-ataque avança. Bateu. E a bola para nela. E a juizona mostra o amarelo atrasado pela entrada naquela outra jogada. Preferiu a bola curta. Atenção. Bateu. Pra fora. Passa. Soltou o travessão. Esse é o saldo do futebol reativo. Aceitei. Então dispensar. Tomando pressão. Pra sair do contra-ataque. Quem sabe? Tchau, tchau. Vai, perfeito! Vai, perfeito! Tá do lado, o placar deve vir por lá! Desenqueceu! Bate o cutinho, manda na área! Desenqueceu em preciso! Desenqueceu em preciso! Vem, descendo para o marco de Bode, levar aquele perfeito no final! Tá na água! Interceptado e foi bem! Marca o ataque! Elas podem tentar armar o contra-ataque doite-údio! A chance é boa, será que é a hora? A tracete, a tracete, a tracete. O Gugut tinha muito bem ter saído agora, Pilane, mas o Porsche decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. E a árbitra fica só no papo. O aviso por enquanto é verbal na próxima lá da cartão. Essa aí saiu longe, Pilane, ele tem que dar uma calibrada no pé. Faltou precisão na cobrança. Aparece bem para cortar o passe. Tocou, tocou mal, deu de graça. Fleming. Sobra campo para jogar no ataque. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de Pente. Evita a saída, está valendo o lance perigoso. Corta o passe, boa antecipação. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Ai, a marcação leva a melhor, fica com a bola. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Na bola, na moral. Que carrinho foi esse? Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Pega a goleira. Teve que saltar nela. Para fazer, para passar na frente. Aqui tem goleira, boa defesa. Ela chega para fazer. O que, o que, o que? Aqui tem goleira. Defesa segura. Que chance, desvio Salvador. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Atenção, bateu. Para fora, passa sobre o travessão. Está na aca. Vai bem, faz a defesa. Está tudo igual no placar. Deve vir bola na área. Cobrou direto para fora. Sem nenhum perigo, Caio. Essa aí saiu longe, Vilani. Tem que dar uma calibrada no pé. É a Lapita. Rola a bola. Vamos ver a postura dos times no segundo tempo. Rasegawa com a bola. Olha o desempate. Ela trava a finalização. Dividida limpa. Beck. Lawrence com a posse. Toca mal. Direto. De graça para a adversária. Estão pressionando a saída de bola. Manda o cruzamento para longe. Tem campo. Vai conduzindo. Essa é da goleira. E de mais ninguém. Fleming. Atenção. O ataque pode ser bom. Sinclair. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Errou. É a chance de tirar o zero do Pacar, Caio. E uma chance clara para mudar a cara do jogo. O que foi que for olo Lets Sp íong, Howard. O que foi que pela presidência o Ehlers-Luppu? O que foi que pela presidência o Poco. Tampa de polo Daniel. negreno, cara de polo Daniel. Não foram dispensos do México. Vamos lá também. Vamos lá também. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá. Chega junto para bloquear a finalização. Ela toma a bola no ataque e mantém a pressão. Rui Tema. Aqui tem goleira. Boa defesa. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance para desempatar o jogo. Ela bate. Vai para a área. Tranquila. Defende a goleira. A goleira. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Elas vão tocando a bola de pé em pé. Rodando. Tentando o gol da vitória. A Zegawa. Falta. Lei da vantagem. Entrega a bola de graça. Passe errado. Fleming. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. A goleira fica com a bola de graça, de graça Passe em profundidade É para desempatar, atenção Gol! 1x0 no placar Vamos rever a bela jogada do gol Ela fez o certo, não se intimidou E partiu para dentro da marcação Eu confirmo, placar 1x0 Sinclair Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer Que chance Ashley Lawrence Christine Sinclair Toca uma bola, com paciência, calma, precisão, pare Desce até videogame Vão encaixando contra-ataque Bola recuperada A EA Sports ao vivo em forma 30 passados Segundo tempo Para o gol Para o gol Bola tranquila Facilitou para a goleira E para empatar E para empatar Defendeu Bate curto Bate curto Bola direto Bola direto Viaja para a área E errou Ao cortar o cruzamento Passa que passa Perto do gol Quase sai o empate Caioba Fez o certo Arriscou Por pouco no empate o jogo Guga Tanaka Hum, passe errado Lateral marcado Sobe a placa Tem alteração Minami Mais 5 minutos de bola rolando Não tem nada decidido Bola para o gol Que defesa Era para liquidar o placar Caio O jogo está acabando Mas se as meninas de linha Tiverem a mesma raça Da goleira Elas empatam o jogo Cobra Atenção Na área Uh, que isso Caio Quase, quase Ela faz uma pintura De bicicleta Ia ser um golaço Tem que ser aplaudida O gol está aberto O gol está aberto Pega a goleira Passa um pano Na própria bobagem Oh, Caio Mas consertou Ela tinha entregado A bola de graça Se o gol saísse Ia para a conta dela Instante final Última chance Para empatar o jogo Defendeu Olha o rebote E a jogada morre Desperdiçada Shimizu O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Sobe a placa Três minutos mais Movimentação no banco De reserva Substituição Preferiu a bola curta Que chance Para matar o jogo Defende Bola viva Subiu a bandeira Impedimento marcado Vanessa Gillis Vanessa Gillis Estão no campo inimigo Minutos finais Quero Gol Para lutar Até a última gota De suor Ela empata o jogo Vamos dar uma olhada De novo no lance A jogada vem pela lateral E o cruzamento Para a área É perfeito E daí preferiu Não bater cruzado Guardou no canto Mais próximo mesmo E a lapida Fim de jogo Segue o empate Vamos para a prorrogação Pega a goleira Teve que saltar nela Para fazer Para passar a frente Aqui tem goleira Boa defesa Ela chega para fazer O que, o que, o que Aqui tem goleira Defesa segura Que chance Desvia o salvador Estava concentrada A goleira Boa defesa Atenção Bateu Para fora Passa Sobre o travessão Tanaka Vai bem Faz a defesa Está tudo igual No placar Deve vir bola Na área Nesses canto Cobrou direto Para fora Sem nenhum perigo Caio Essa aí saiu longe Tem que dar uma Calibrada no pé A bola roda Roda de pé em pé Com qualidade Errou Era a chance De tirar o zero Do placar Caio E uma chance Clara Para Aqui tem goleira Boa defesa E a bola sai Pela linha de fundo GOL Bola bloqueada Escanteio Marcado Elas vão Para um empate Manda para o gol Mostra serviço A goleirona Vem escanteio Para tentar Passa Que passa Perto do gol Quase sai O empate Caioba Fez o certo Arristo Bola para o gol Que defesa Era para liquidar O placar Caio O jogo O jogo O jogo Que isso Caio Quase Quase Ela faz Uma pintura De bicicleta Estão no campo inimigo Minutos finais Quero ver Vem GOOOOOOOL Quem tem garrafa vazia Para vender Rola a bola Começa a prorrogação Muito mais do que a parte técnica Ou tática É coração nessa prorrogação Vilani Vão trocando passes O entrosamento está bom Lawrence Sinclair com ela Para fazer E pula à frente Defendeu E a bola está viva Dá o bote Para cortar o passe Eu achei que fosse ser gol Vilani Foi uma bela defesa Segurou o empate No placar O jogo segue aberto E precisam Recuperar a posse Da bola Caio Para sair das cordas Para sair da pressão Tem que ter a bola Manda Para longe O cruzamento Guardou GOOOOOOOL Pressionaram a saída de bola Roubaram e meteram no fundo do gol Quando você marca adiantado E rouba a bola Você já está do lado do gol Mandaram bem dessa vez De olho no placar 2 a 1 Limpo da boa Na moral Ela desarma GOOOOOOOL Um atrás do outro Para não tirar o pé Dois gols de vantagem A força A velocidade Que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé E acertar uma linda finalização Não é para qualquer um Bola rolando 3 a 1 No placar Chega firme Limpo e tira Sinclair Sinclair Endor Bola com outro time Schmidt Faz a defesa Tem sobra Defesa Pega Larga Pega De novo Em dois tempos Caioba Está salvando o time Principalmente na primeira bola Ela fez um milagre E acaba o primeiro tempo Da prorrogação Daqui a pouquinho Os últimos 15 minutos E a arbitragem apita Segundo tempo da prorrogação 15 minutos finais Schmidt com a bola Olha a bola enfiada Afasta o cruzamento dali Schmidt Sem falta Chega bem no carrinho Tenta proteger Disputa firme Pode avançar Dá na ponta Levou a melhor Corta o passe Mata o ataque Bola com aí o Abushi Está marcado o arremesso Escanteio Vem perigo na área Escanteio Está na área Todo mundo na boca do gol Atenção Ela intercepta Pode ir para cima Bola enfiada Bola enfiada Para correr E ela defende Escanteio cobrado Atenção Sem perigo A bola vai embora Pressionada Ela toca de cabeça Para fora Era difícil acertar O cabeceio Vilani A marcação Estava muito em cima Reta final da prorrogação Olha só Olha só Faltam cinco minutos E botou para correr Defesa Defesa tranquila Segura Azeigawa E ela fica no meio do caminho O melhor para a defesa O melhor para a defesa Vamos ter arremesso Afasta a zaga Termina o jogo Para avançar Para avançar Para avançar a próxima rodada Do mata-mata Que resultado Hoje teve emoção Até o fim Guga O time lutou muito E conseguiu uma merecida Classificação Na prorrogação Agora é recobrar as forças Porque não vai ter moleza No próximo confronto Do mata-mata